Oi! Estamos aqui na cachoeira grande, cachoeira grande aqui na cidade de Bonito. Lagoinha. Lagoinha. Ô, louco, desculpa aí. Lagoinha, amador! Uhul! Vamos embora! Vamos embora. Procê na frente. Vamos. Não é isso, eu penso que eu resolviu nem nada aqui. Calma, ali não tem corte não. Não, só se eu me vi a piscina. É, mas vai se plantar. Aqui não é. Vou descer daqui, porque aqui não é amador não, viu? Vamos lá, ropa! Não é amador aqui não, chico. Amador aqui sou eu. Vamos ver se vai entrar aqui. Vai aparecer aqui a fuga. Não, tá, não. Opa! Vamos lá. Vula, vula, vula. Ai, beleza. Vula. Uhul. Bora! Mabadinho ama, meu filho. Vou só acertar esse tapete aqui Não tem amador alguém não, não tem amador não Amador é só eu Tá tirando foto Bora, bora Esse é o meu entrole Entrole o que? Não, entrole no tapete É, o meu comercial Tem amador aqui não, viu? Tá pensando em que é amador? Olha lá, olha lá Olha lá Tem só mulher que fica onde? Olha essas lama que tem aqui É que não deve acostumar a descer não, ó A lama vai descer na nossa cabeça Essa corda não tá nem lá embaixo, você quer ver? Essa vermelha Ela tá só a metade do caminho Aqui tem o P Olha ali mano Vai acabar a parede Bora amador, bora Eu acho que vai esfriar, hein? Eu acho que vai esfriar, hein? Vai lá e grita Vai embora Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai divida Não tem armador não, filho É, filho, não é fácil não É, não, vai correr agora Ah, viciar Muita lama pra caramba Muita lama aqui, amador Ai, aguinha, não foi pra toa É, mas não é que eu ficar aqui agora, hein É, só me desesperar e ficar agora Agora viciar Vizinho do pé, dá um pouco espaço agora Vamos lá Aplausos 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 Frio hein Aem não é bater não Brio É não, há mais aqui Boa Tá bom Tem travado Aplausos Aplausos Aplausos